a obra que Cristo fez por nós lá no Calvário, ele deu a vida para nos salvar, é por causa da morte e a ressurreição dele que nós podemos dizer de forma garantida que estamos salvos, podemos dizer de forma convicta que estamos salvos eu não tenho nenhum pingo de dúvida da minha salvação, eu não tenho nenhum pingo de dúvida que hoje eu estou salvo nenhum pingo de medo de achar que amanhã eu estou condenado, porquê? Porque Cristo fez a obra perfeita, única e definitiva para me salvar, então se ele fez essas obras, a Bíblia diz que ele fez nós sendo ainda inimigos, se ele deu a vida por mim sendo eu ainda um inimigo, como que hoje que ele me reconciliou com o pai, não vamos ter com ele todas as coisas como diz Paulo aos Romanos, pastor mas nós somos imperfeitos, claro que nós somos imperfeitos, é lógico pastor mas a gente erra, falha, peca, é claro que a gente erra, falha e peca meu irmão, Cristo morreu para salvar pecadores não foi para tornar você uma pessoa perfeita não, perfeito nós seremos, lá na glória, aí sim lá a gente não erra mais não falha mais, não peca mais, mas enquanto aqui mesmo salvos, a gente erraremos, falharemos e pecademos duvidar que estamos salvos, é duvidar da obra de, da eficácia da obra de Cristo no Calvário achar que eu posso perder a salvação, é duvidar da palavra de Deus que diz que aqueles que vêm a mim de maneira alguma jogarei fora, aqueles que o pai me deu, ninguém arrebata da minha mão, é duvidar da obra de Cristo, da eficácia e do poder da obra de Cristo, por isso eu como pecador, miserável, desgraçado, desmerecedor, tenho certeza que sou salvo por quê? Porque não vem de mim, não é nada por meus méritos, é tudo por Ele, dEle e para Ele, essa glória e todas as coisas amém